Olá, eu sou a Alessandra Guiar, aqui na disciplina top com cultura de células de mamíferos. Estamos conversando sobre criopreservação e banco de células e hoje vamos conversar sobre banco de células. Quando se mantém células em cultura, para você garantir a qualidade, a reprodutibilidade, muitos procedimentos é realizar o que se chama de substituição seriável da cultura, né? É uma maneira de levantar as características, então, aí se realiza o descongelamento de uma rola, sua expansão e a utilização de experimentos, seguindo-se de um novo ciclo de descongelamento, de expansão e algumas etapas de verificação de características da qualidade do que ele é preservar as características da célula e seguir, né? Com os experimentos ao longo do tempo necessário. O banco de células, né? O acervo desse material biológico é armazenado e podemos classificar em dois tipos. e o banco de células máster ou banco de células sementes e o banco de células de trabalho ou banco de células de distribuição. Então, em essência, eles são iguais, construídos e elaborados de forma igual. O conjunto de ampoules criam preservadas, mantidas nas temperaturas adequadas com todo o controle. Mas a utilização dessas células que é diferente, né? Enquanto o banco de trabalho dele são retiradas as ampolas para seguir com esses processos de descongelamentos periódicos para manter o experimento, o banco máster não é usado para experimentos, mas sim são descongeladas periodicamente ampolas do banco máster para quê? Para a confecção de novos bancos de trabalho. Uma maneira de você aproveitar ao máximo o seu material biológico, né? Maximizar as suas pesquisas. Qual é a lógica do banco de células, né? A partir de uma nova linhagem obtida, seja a vitória do banco reconhecido ou a partir de um isolamento do próprio laboratório. São feitos congelamentos de uma quantidade pequena de ampolas, é feito todo o controle de qualidade e aí se estabelece o que se chama de banco mestre ou banco semente. A partir desse banco, uma ampoula descongelada, aí se monta o que se chama de banco de trabalho de distribuição, né? Maior de ampolas e esse banco, essas ampolas sim serão usadas nos experimentos. Essa é a ideia do banco mestre do banco de trabalho, né? Isso é um material para a utilização, que é uma outra representação esquemática, a partir da adquisição de células do banco de referência, é feita a manutenção, expansão dessas culturas, se verifica a ausência de contaminação das mais variadas entre o glucoplasma, é estabelecido ou o banco mestre ou o banco de trabalho, né? De acordo com o estágio que você está, se realizam novamente testes de qualidade, de uma vez aprovado que esse banco liberado está a uso. É bastante importante salientar que o banco tem que ter a estabilidade, né? Da origem dos procedimentos durante a criopreservação, então é bastante importante fazer isso de acordo com o procedimento de gestão da qualidade. Então, seguindo, pessoal, quanto à criopreservação, como é que ela está sendo aplicada no seu projeto de pesquisa, né? Você já tinha se dado conta sobre os principais motivos para criopreservar, e da mesma forma conhecer essa lógica de funcionamento do banco de células? Estão aqui links de alguns bancos de células, tanto nacionais quanto bancos de células internacionais, a coleção europeia, a coleção americana, que além de você ter acesso ao acervo, tem também muita informação, muito material para você estudar, e vai aprender sobre o tipo celular, que segue a biografia básica utilizada para a elaboração dessa videoaula, que foi elaborada pela Ticella Kuligowski e por mim, com a cor técnica do Manuel, do Nathalie do Vagre. Até a próxima videoaula.